E amanhã, 1º de agosto, será que vai chover? Conforme foi noticiado no primeiro intervalo desta edição, segundo a previsão, diz que não. Mas nesta terça-feira, o que a gente já sabe é que vai acontecer o retorno dos estudantes da rede estadual de ensino às salas de aula. A data foi definida pelo governo de Minas. Hoje, em Governador Valadares, foi a vez dos alunos do município. Se as férias são um período muito aguardado pelos alunos, a volta às aulas também, e muito. Nessa escola mesmo, no bairro Maria Eugênia, em Governador Valadares, tinham estudantes que estavam contando as horas para esse retorno. Eu não estava mais aguentando ficar em casa, estava doida para voltar. Agora que eu voltei, eu estou muito ansiosa junto com minhas amigas e espero que essas voltas sejam muito boas. Estava muito feliz de voltar às aulas. É, por quê? Tenho que contar meus colegas e estudar para eu conseguir ir para a faculdade, que é o meu sonho, conseguir me formar. E desse cantinho aqui, ó, o refeitório? Eu estava com muita saudade da verenda. Se é alegria para os alunos, para os pais, então... Muito bom, porque aí a gente tem lugar para deixar, sabe que aqui eles têm horário de almoçar, horário de dormir, tudo direitinho, e graças a Deus dá tudo certo. A satisfação de estar trazendo os filhos de volta, né, para a escola, para eles estarem aprendendo mais. E a gente fica mais tranquilo também, né, que estando na escola estão aprendendo. Quando a gente sai de férias, você percebe que os meninos ficam felizes, porque vão estar um pouco dentro, mais tempo com a família, mais tempo com o irmão, que não estuda no mesmo horário que ele. Mas a gente percebe também que o retorno é mais feliz ainda. A gente vê nos olhinhos, em cada abraço que vocês viram agora cedo, que os meninos têm muita vontade de voltar para a escola e ficam felizes de estar aqui, de encontrar com seus colegas, de encontrar com o espaço da escola, participar da aula de educação física, ver de novo o laboratório de informática, ver a merenda. E ficar o tempo todo aqui junto com pessoas que cuidam muito bem deles, né. A gente sabe que a volta às aulas é um período de expectativa e até de muita correria para alguns. Mas essa correria não pode ser transferida para o trânsito. Aqui mesmo nessa escola municipal, que recebe cerca de 800 alunos, esse primeiro dia foi tranquilo, sem nenhum tumulto ou registro de infração de trânsito. A gente pede, acima de tudo, o respeito às leis de trânsito e se antecipar, sair um pouco antes de casa, para justamente não ficar aquela coisa corrida, né, não compensar a pressa no acelerador. O agente alerta. É necessário mudança de comportamento para um trânsito melhor. Tudo depende da atitude dos pais dos motoristas, né. O departamento de trânsito faz a parte dele, a escola pede para que possa ser feita uma coisa mais tranquila na porta. Só que no final, o motorista, na hora H, ele tem que ter uma atitude consciente e pensar que aquilo ali é todo dia e ele precisa tornar aquilo um bom hábito, não um mau hábito.